Hoje a gente vive um tempo que receber um bom atendimento em um estabelecimento é algo tipo... Esse tipo de atendimento está cada vez menos comum. Por isso dificilmente estará na cabeça do cliente, quando ele entra em um estabelecimento, a expectativa de receber um bom atendimento. Superar as expectativas é um grande diferencial. Eu sempre quero voltar em um lugar onde eu fui bem recebida, onde eu fui bem atendida, onde eu tive uma boa experiência. E você? Ah Lu, mas isso é tão básico, isso é tão básico. Não pensei em outra palavra. Por isso não vai ser nada difícil colocar em prática o básico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí